A vida é uma batia e a aguda pangela É uma avenida antimunduplar Uma hora alguém te atropela Eu não sei dizer nem sei explicar Quando fecho os olhos vejo você me deixar Por favor amor não voar Sentado lá fora olhando as estrelas Perguntando o porquê do sentido de eu viver Enquanto a plateia de estrelas você vê eu chorar Por favor não voar Dá uma facada no meu peito Corta o meu pulso Bonnie, Rod, eu e você jamais será Você foi levar porra da minha alma Eu não sei dizer o que aconteceu Sempre lembro se ela tem isso e me deixa Me lê pra trás Mas você nem parou pra lutar Sempre deu o interesse Nem hesitou e me deixou Aquela que é caminhão meu lado no tapete é vermelho Eu fico deixando ela pisar em mim não sei o que eu tenho Se liga tô fazendo grana com meu desempenho Se liga tô com a minha W Você tá na minha bag e vou descer essa track 300 por hora na pista Pede o que você quer de mim eu não sei Enfim não é se eu rendei Esse jogo que tu joga eu perdi Game me over Mas por ti acho que eu venho Por isso que ela gosta Por isso que ela joga Grana fama Pode até copa acabando Venha comigo quero te fazer feliz Minha dama se joga na minha cama Me deixa louco Fica mais um pouco Se eu olhar me mostra um paraíso Seu sorriso é muito lindo Meu Deus me ajuda Eu tô perdido Eu sei dizer o que aconteceu Lembro-se da triste e me deixa Me lembro atrás Quando você me parou Sempre perdeu o interesse Nem me sentou E me deixou E me deixou